Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como permitir o acesso ao aplicativo Uber no seu local, no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11. Há duas formas de permitir o acesso ao local do seu celular no aplicativo Uber e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android. Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui pessoal o aplicativo Uber. Está em ordem, está na letra U, está lá embaixo, está logo aqui, eu clico. E aí gente, eu venho aqui em cima em permissões, eu clico. Aqui gente, vou ter as permissões do aplicativo que eu estou negando e as que estou permitindo. No caso, não estou permitindo nenhuma, tá? Quero permitir o acesso do aplicativo Uber ao meu local. Então eu venho aqui nas permissões negadas, clico em local e venho aqui em cima, no canto esquerdo, na bolinha, em permitir durante o uso do aplicativo. Clico aqui, pessoal, também temos a opção de perguntar sempre. Aí toda vez que o aplicativo Uber precisar da localização do celular, ele vai perguntar se você permite o acesso, tá? No caso, eu vou deixar aqui permitir durante o uso do aplicativo. Volto aqui em cima na setinha e pronto, já estou permitindo o acesso ao local, certo? Gente, vou bloquear novamente esse acesso somente para ensinar a segunda forma de permitir o acesso ao local no aplicativo Uber. Então eu vou parar até iniciar do meu celular, clico em seguro firme no aplicativo Uber e venho aqui em cima neste com o círculo, eu clico. Novamente venho aqui em cima em permissões, venho aqui embaixo nas permissões negadas em local, eu clico. Venho aqui em cima no canto esquerdo em permitir durante o uso do aplicativo, clico na bolinha, volto aqui em cima no canto esquerdo. E aqui já estou permitindo o acesso ao meu local no aplicativo Uber no celular Samsung, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau!